Paramos aqui na subida da serra já 11 e meia e abre 1 e meia, nós chegamos 11 e 34. Para fazer um almoço aqui, enquanto espera dá 1 e meia. A Serrinha do Alambari é uma região na Serra do Estado do Rio de Janeiro, situada entre as famosas cidades de Penedo e Visconde de Mauá. Apesar de ainda não ser tão conhecida dos turistas, ela oferece uma experiência incrível para os amantes da natureza. Aqui estão alguns destaques. A Serrinha do Alambari faz divisa com o Parque Nacional de Itatiaia e é coberta por mata atlântica, repleta de cachoeiras e nascentes de rios importantes na região. Fica a 186 quilômetros do Rio de Janeiro e 280 quilômetros de São Paulo. É próxima a Penedo, 14 quilômetros, Visconde de Mauá, 30 quilômetros e Parque Nacional do Itatiaia, 27 quilômetros. A estrada para a Serrinha do Alambari, atualmente, depois de reformas, se encontra em melhor estado de conservação, permitindo o tráfego de veículos mais baixos e de tração dianteira. As entradas nas propriedades da Serrinha devem ser pagas em dinheiro. O pessoal não aceitar cartão por aqui. Falando em dinheiro, nem a Serrinha do Alambari e nem Penedo possuem caixas eletrônicos. Leve grana. O sinal de GPS por aqui não funciona. Por isso, vale a pena baixar os mapas e usar o Google Maps Offline. Claro, dá para perguntar para as pessoas pelo caminho também que sempre funciona. Evite vir em períodos de muita chuva. Isso porque as estradas e trilhas ficam bem enlameadas. Isso sem contar no risco de tromba d'água. O lugar é uma área de preservação. Seja consciente e traga seu lixo de volta. Não faça bagunça, não suje, não desmate e não estrague o lugar. E aí chegando na ponte, na última ponte antes do camping. Primeira vez de camper aqui. Nesse campo já campamos de barraquinha de chão. Barraca de teto. Agora de camper. Cantina. Estamos aqui. Vamos fazer a ficha, abrir a ficha. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ainda não chegou muita gente para a festa, porque esse ano vai ser no final de semana comum. Sempre é no feriadão de Corpus Christi. Mas esse ano teve um conhecimento do guarda-campo, então a diário mais um mês. O pessoal da festa. Mas tem bastante espaço. Porque esse ano não vai encher muito, como nos outros anos, por esse motivo de não ser no feriadão. É um final de semana comum. Muita gente vem de longe e aí fica difícil vir no sábado para voltar no domingo. Ele trabalha. Aí pode ficar mais vazio do que nos outros anos. E uma assim tem um ou outro ainda aqui. Esse é de sexta. E aqui é a nossa primeira cachoeira. E aí E aí Isso é das esmeraldas. Isso é das esmeraldas. E uma natureza esmeralda. Isso é das esmeraldas. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Marte, TED. たiu apenas não vai saber isso. Música 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 Banheiros femininos e masculinos com água quente são quatro composições, espalhados pelo camping. Música O camping conta ainda com uma sauna seca à lenha, que depois convida os participantes a um banho gelado na cachoeira. Música Com lindas plantas, o camping conta com muita vegetação e paisagens paradisíacas. Por esse motivo, recomendo a todos venha para a Serrinha do Alambari, muito perto do Rio e de São Paulo. Passe um fim de semana longe do agito das grandes cidades. Música Anoitece e começa a festa. Música Música Vamos cuidar assim ó Música 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 básico. Pra todo mundo é isso. É mais ou menos assim. Meninas, lindas, maravilhosas, a partir do momento que você cuida bem da sua maraquinha, você lava bem, lava, esfrega, lava, esfrega, lava, esfrega. Os homens ficam loucos. Ou talvez as mulheres ficam loucas também. E elas olham pra vocês e fazem assim, e sigam a mãozinha aí. Dá pra mim, dá pra mim, a sua maraquinha. E aí E aí lugar E aí A CIDADE NO BRASIL Em 2025, não perca a festa de 50 anos. Contamos com todos. Sócios, convidados e todos os que quiserem vir serão bem recebidos.